E aí pessoal, aqui é Pumpkin, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, tá, de tutorial Minecraft de mod. Espero que vocês gostem, que estejam gostando desse mod aqui, que é o Licanids Mobs, tá, que eu tô mostrando aqui no canal. Já fiz três vídeos sobre esse mod aqui, esse aqui é o quarto vídeo e eu acho que vai ter mais vídeo ainda porque, cara, acho que a gente não chegou nem na metade das criaturas ainda, porque tem muita coisa pra mostrar. Bom, hoje a gente vai começar aqui com as criaturas da selva, ou seja, da jungle. Primeiro a gente tem aqui o Gekken, que são répteis venenosos, tá, eles preferem caçar à noite, então de dia vai ser mais difícil eles atacarem vocês. São esses daqui, ok, é esse bicho aqui, tá, deixa eu mostrar aqui o ataque dele, se ele me atacar, vamos ver, ele pula, tá, então o ataque dele é forte, se ele não me matar instantaneamente eu estaria agradecida, né. E ele solta esse veneno aqui, que é o Bleed, não conheço esse veneno, talvez seja novo, né. Depois a gente tem aqui o Uvahaptor, tá, Uvahaptor. Ele é um tipo de pássaro e eles soltam e atacam em grupo, saltam no caso, soltam. Eles são aves, então vocês podem estar domesticando eles usando aqui um Avient Treat, ok, e vocês podem montar nele com uma cela e acho que também dá pra colocar a armadura e curar eles, vocês podem curar eles aqui com carne cozida, tá. São esses daqui, eles são bem bonitos até por sinal, né, as cores são bem coloridos. Vou colocar aqui, né, a cela e eu vou tentar colocar uma armadura também pra mostrar pra vocês, vou colocar uma armadura dourada, ok. Ó, coloquei a armadura, tá vendo? Dá pra colocar uma armadura e assim ele fica mais forte e dificilmente vai morrer, ok. Depois a gente tem aqui o Concapede, que é um tipo de inseto e eles atacam à noite, tá, ele é um besouro na verdade, tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vocês podem estar criando ele usando legumes, tipo cenoura, batata, tá, eu vou depois mostrar aqui algumas características e é esse aqui, ó, tá. Eu vou até mostrar aqui, ó, criar aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo. É o seguinte, vocês vão fazer assim, ó, ele às vezes nasce sozinho, que é uma cabeça, e às vezes ele nasce em grupos. Pra matar ele, vocês precisam primeiro domesticar aí, de certa forma, dando algum legume pra ele pela cabeça. Depois vocês vão atacar o corpo dele, não acertem a cabeça, porque senão vai nascer mais, tá. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, eu vou tentar atacar, ele vai ficar cada vez maior, então vocês têm que atacar o corpo, que num só golpe ele morre. Se vocês não derem a cenoura, vocês vão ter que dar mais de um golpe em cada parte do corpo dele pra conseguir matar ele. Assim não, assim, vocês conseguem matar, ó, vocês conseguem até dividir ele, né, pra ele morrer logo. E aí, por último, vocês atacam a cabeça, e assim vocês vão atacar ele mais rápido. Se vocês não fizerem isso, ele vai ficar se multiplicando e vai ser muito mais difícil de vocês destruírem ele, ok. Depois a gente tem aqui a tarântula, que é uma espécie de aranha, e ela solta teias quando ela ataca vocês, beleza. É essa aqui, ó, tá. Vou até mostrar o ataque dela aqui. Olha só, ela já colocou a teia. Essa teia, ela não é pra sempre, tá, ela some, ok. Só que ela prende vocês, como eu fiquei presa aqui agora, tá. E não dá pra matar ela nem no criativo, porque ela solta muita teia, se eu botar no pacífico aqui. Depois essas teias vão sumir, ela é tipo aquela teia normal do Mine, só que verde, ok. Então essa daqui é a nossa amiguinha aqui, tá. Depois a gente tem o Comba, que esse aqui é engraçado, tá. Ele é um macaco, tá. E o ataque dele, obviamente, é jogar cocô em vocês, tá bom. Então se vocês estiverem andando por aí, um macaco jogar cocô em vocês, não se surpreendam, porque é isso que ele faz mesmo, tá. Ó, eu vou até colocar aqui, ele fez um barulho de macaco. Ó, deixa eu colocar aqui no Game Mode Zero. Ele vai começar a tocar totôzinhos em mim. Deixa eu ver. Joga cocô! Eita, a bunda dele não é muito bonita, olha só. Ele tá com uma bosta em mim mesmo, então vocês têm que tomar cuidado, porque dá bastante dano, ok. Dá náusea, obviamente, porque é nojento, né, um bicho tacar cocô em vocês. Mas é isso daí mesmo. Depois a gente tem aqui a Vespid, que é uma Vespa, tá. Elas são mortais, ou seja, elas são muito fortes. E elas ficam em grupos, vai ser muito mais difícil de matar. Se ela estiver sozinha, vocês conseguem matar fácil. Se estiver em grupo, vai ser pior. E se tiver uma rainha, vocês estão ferrados, porque a rainha é mais forte, tá. Eu vou mostrar aqui, ó, tem aqui, ó, a Vespid, que é a normal. E a gente tem aqui a rainha, tá. Ela solta esses itens aqui e ela, geralmente, ela pega e coloca os ovos dela no Comba, que é esse macaco aqui. Tá, ela vai atacar ele, mas ele não vai morrer. Ele vai criar aqui um ovo pra ela e assim ela vai conseguir se reproduzir. Eu vou mostrar essa daqui pra vocês, ó. Essa aqui é a normal. E essa aqui é a rainha, que é maior que ela. E a cor é um pouco diferente, tá vendo. Então essas daqui são bem desgraçadas de se matar, ok. Depois a gente tem aqui o Daumon, que são felinos, ok. Eles têm um ataque de lentidão. Ele não parece um felino. Vocês podem estar domesticando aqui com o Treat. Não parece nem um pouco um felino, tá. Parece mais um lagarto, ok. Vou até mostrar aqui. Já domestiquei ele, tá. Então vocês podem estar domesticando, mas vocês não podem montar neles, ok. E se vocês forem atacados por eles, eles vão dar um ataque de lentidão. Depois a gente tem aqui o Cucatress, tá. Que é um basilisco, ok. Esse aqui, não se enganem pela aparência dele, porque ele é muito forte, tá. Vocês podem estar domesticando ele aqui com o Dragon Treat, ok. E vocês podem colocar uma cela e curar ele com essas comidas aqui, tá. Vou mostrar pra vocês, vou destacar esses itens aqui. É esse aqui, ó. É um galo gigante, ok. Eu vou tentar domesticar ele aqui. Ok, é meu agora. Eu tô montada num galo gigante, isso mesmo, tá. Eu gostaria de trazer esse mod aqui pras nossas séries, porque é muito legal. Olha só, cara. Montar num galo gigante. Quanto que vocês imaginariam que isso ia acontecer num mine, né. Vocês montando num galo gigante. Mas tudo bem, beleza. Mas ele é extremamente poderoso. Pra domesticar aqui, foi fácil, porque eu tô no Criativo. Se eu tivesse uma sobrevivência, ele ia me matar. Olha só o nível da vida dele, cara. Ele tem 10, ele tem 100. É muito alto, tá. Então, não se enganem com ele, porque o bichinho é danado. Depois a gente tem aqui as criaturas do deserto, tá. Primeiro a gente tem aqui o Sutiramo, que é um escorpião, tá. E ele é venenoso, beleza. Vou mostrar pra vocês. Ele é só um escorpião venenoso mesmo. E ele solta esses itens aqui. Deixa eu mostrar. Se eu conseguir mostrar, né. É esse aqui, ó. Ok. São várias cores que tem, ok. E é só isso mesmo, né. Ele solta alguns itens aí do deserto que vocês podem estar encontrando. Depois a gente tem aqui o Krusk, que são vermes, tá. Eles atacam do chão com uma mordida. Se vocês estiverem andando por aí, vocês aparentemente estiverem vendo a vida, né. O status de algum mob. Mas se ele estiver invisível, ele não tá invisível. Significa que ele tá embaixo da terra ou embaixo da areia, que é mais comum, né. Porque eles são encontrados no deserto. Vocês tomem cuidado, porque vai ter um verme desse pra atacar vocês. Eu vou pegar aqui um. Tá. E o seguinte. Ele não pode ser domesticado se ele for adulto. Mas vocês podem domesticar ele se ele for filhote, tá. E usando aqui um Worm Treat, tá. Vou até mostrar aqui, ó. É esse aqui. Esse verme. Esse aqui é o filhote dele. Eu vou domar um pra mostrar pra vocês. Ó. Domei. Tá vendo que tá aparecendo aqui, né. O status deles. Ok. Eu vou conseguir atacar esse aqui, ó. Mesmo que ele estiver embaixo da terra, tá. E se vocês verem o status, saibam que é um verme que tá embaixo da terra, prontinho pra atacar vocês. Depois a gente tem aqui o Clink, tá. Que possui lâminas nas mãos, tá. É esse aqui. É só um mob que ataca vocês mesmo. Não tem nada de muito especial. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que não deu, porque tá no pacífico. Aqui. É esse bicho aqui, ok. Eu vou mostrar o ataque dele pra vocês. É esse aqui, ó. Tá. Olha só. Ele joga essa lâmina aqui. O Cucatrars, eu acho que vai atacar ele pra me defender. E vai acabar com a raça dele, ok. Deixa eu ver se ele vai... É, ele perdeu, né. Porque olha só o tamanho do Cucatrars, cara. Não tem nem chance. Por isso que é muito bom vocês domesticarem. Só que, óbvio, vai ser bem difícil, né. Depois a gente tem aqui o Jost, tá. Que atacam em bando. Às vezes os filhotes se tornam um Alpha, ok. São dois tipos que a gente tem. A gente tem o Comum, tá. E a gente tem o Alpha. O Alpha ataca vocês. O Comum, ele só vai atacar se vocês atacarem primeiro. É esse aqui, tá. Esse bicho esquisitão aqui. Parece um alienígena. E tem esse aqui que é o Alpha, tá. Olha só o jeito que ele escorre. Vou tentar mostrar o filhote. Esse aqui é o filhotinho, beleza. Esse filhotinho, às vezes, pode crescer. Mesmo ele sendo normal, ele pode virar aqui um Alpha vermelho, beleza. Então, tomem cuidado também com isso. Outra coisa também é que vocês podem estar criando. Por exemplo, se vocês encontraram aqui dois normais, vocês podem estar criando aqui com o verde do cacto, tá. Ele vai nascer o filhotinho, ok. Olha só. Nasceu o filhote, tá. O filhote mais feio do que eu já vi na minha vida. Ok, mas é um filhote, beleza. Depois a gente tem aqui o Erepede, que é um inseto, tá. Eles arremessam lama. Eu botei lala aqui, meu Deus do céu. Eles arremessam lama mesmo, tá. Não é lala, não. Eles soltam esses itens aqui. Eles podem ser domesticados com o Artropo de Treat. E vocês podem montar neles. E isso daqui é pra vocês, né, estarem curando a vida deles. Ó, é esse aqui, ok. Eu vou domesticar um. Colocar a cela. Beleza, eu posso estar montando nele aqui, ó, ok. Depois a gente tem o Gorgomito, que são besouros. E eles invocam outros besouros, outros Gorgomitos, quando eles são atacados, beleza. Então vai ser um pouquinho difícil de matar eles, ok. Deixa eu mostrar aqui, ó. É esses daqui. O que eu vou mostrar aqui no Sobrevivência. Eu vou atacar e vai nascer outro. Olha só, nasceu outro, tá vendo. Vou tentar bater nele de novo. Só um ataque. Se eu... Olha aí, cara. Agora ele morreu. Mas às vezes quando ele tá morrendo, nasce mais outro também. Então, é um pouco difícil de dar conta de matar. A sorte que eu tenho com o Catrice aqui pra estar me ajudando. Depois a gente tem aqui o Manticore, tá? Que são morcegos. A picada dele causa fraqueza e fome. Deixa eu mostrar aqui. Só tem esses itens. É, esse bichinho aqui. Ok. Olha só o que ele tá fazendo comigo, né. Sorte aqui que tem o... Eita. Será que ele tá levando dano? Eita, meu Catrice vai morrer? Não. Meu Catrice tá com 89 de vida ainda. Cara, tá muito... É muito poderoso esse Catrice. Depois a gente tem aqui o Crypt Zombie, tá? Que ele causa fadiga e eles não morrem de dia, ok? São esses daqui. Eles soltam carne podre. Ele é parecido com o Zumbi, mas não morre de dia, tá? Esse aqui, ó. Esse bicho horroroso aqui, tá? Parece uma múmia mesmo. E é montada numa galinha gigante que o vídeo já tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, já deixa aquele like top. E não esqueça de se inscrever no canal, se quer o de paraquedas aqui. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E aí